Quanto tempo já passou e o silêncio ainda continua Acho que tudo parou, olho em minha volta e só vejo voltar Preciso lembrar de onde me tirou e onde o Senhor me colocou Porque eu já me esqueci, como não lembrar A dor me consumia, mas o som da sua voz que vinha sobre mim Dizendo tudo vai passar, fique firme porque tudo vai passar Estou na sua vida, vai passar Fique firme porque tudo vai passar, você não está sozinho Vai passar, fique firme porque tudo vai passar Estou na sua vida, vai passar Eu sei que vai passar Quanto tempo já passou e o silêncio ainda continua Acho que tudo parou, olho em minha volta e só vejo mudar Preciso lembrar de onde me tirou e onde o Senhor me colocou Porque eu já me esqueci, como não lembrar A dor me consumia, a dor me consumia, mas o som da sua voz que vinha sobre mim Dizendo tudo vai passar, fique firme porque tudo vai passar Você não está sozinho Vai passar, fique firme porque tudo vai passar Vai passar, fique firme porque tudo vai passar Você não está sozinho Vai passar, fique firme porque tudo vai passar Estou na sua vida, vai passar Eu sei que 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 vai passar